Tá gravando, tá gravando. Show. E aí, você quer fazer uma intro, Caio? Fala. Pô, uma intro? Eu achei que ia terceirizar essa resposta pra vocês, mas vamos lá. Posso fazer, pô. Não, posso fazer, então, se você não quer falar. Hoje, então, vamos lá, pessoal. Pra quem não... Hoje é o primeiro episódio que nós estamos aqui com um convidado, um seguidor inscrito, uma pessoa que estava acompanhando os nossos últimos podcasts, né? Então, já deixo esse convite pro futuro. Mais pessoas que queiram participar também, deixem seus comentários e tudo mais. Eu já vou deixar o Marcelo se apresentar aqui. A gente tinha feito um podcast inicialmente que a gente estava falando sobre como convencer o seu amigo de esquerda a comprar Bitcoin. Depois, na sequência, a gente fez um podcast meio que virando o lado, né? E falando um pouquinho de, talvez, quais seriam os problemas de um lado mais libertário. E aí, o Marcelo comentou lá, falando que... Enfim, não vou botar palavras na boca dele. Falou que todo mundo aqui é comunista filha da vida. Pode falar. Discordando de algumas coisas. E aí... E aí, a gente chamou ele pra vir conversar. Porque acho que, assim, o lance aqui é que ninguém tem... Ninguém tem apego às suas opiniões. Eu estou super disposto a mudar de opinião se eu ouvir uma... Enfim, um bom argumento. Então, acho que todo mundo que está aqui compartilha... Compartilha dessa filosofia, assim, de não ter apego às suas ideias. Então, não sei. Acho que começa... Marcelo, acho que você pode se apresentar um pouco. Falar um pouquinho de você. O que você faz. Um pouco da sua história, talvez, com o Bitcoin. E aí, depois, a gente pode entrar mais nos detalhes e falar um pouco do que você discordava. O que a gente, talvez, estivesse vendo de um lado errado. Então, vamos lá, então. Então, eu sou o Marcelo Carrado. Eu sou... Eu cheguei no canal através do Leta. Porque eu acompanhei... Eu conheci ele no ar de Bitcoin. Gosto muito da... Da didática dele, da maneira como ele fala. Comprei o livro dele, sempre no canal do canal. E aí, eu tenho acompanhado. Como eu vejo que tem vídeo no canal, eu assisto todos. Massa. Eu tenho uma trajetória... Que eu vim... O meu primeiro voto foi no PSOL. E aí, eu fui caminhando pelos meandros da política. Acabei... Meu último contato com a política foi no Partido Novo. Então, eu saí da esquerda para o liberal. E depois me tornei um libertário. E eu caminhei sem volta. A minha história com o Bitcoin começou em 2020. Pouco depois da pandemia. Porque no Partido Novo, eu conheci o Vinicius Kintzel. Do Palavra de Satoshi. Vocês devem... Conhecê-lo. Ou não sei se vocês conhecem ele. Conheceu. Enfim. E aí, eu vi algumas postagens dele. Fui acompanhando ele. Conversei com ele. Me apresentou o Bitcoin. E eu... Dois meses, eu acho que eu dei o aí. E foi até hoje. Show. Deixa eu só fazer uma pergunta técnica aqui. Você está usando o áudio do seu fone de ouvido? Ou do seu computador? Que para mim está um pouquinho estranho aqui. Para vocês, está... Está... Está ok? Só dá uma checada aí. Para a gente não fazer a galera sofrer esse... Eu estou usando... Eu estou usando o fone de ouvido. Podemos fazer um teste? Experimentar trocar o input do... Não, agora não veio o som nenhum. Está melhor agora? Ah, agora melhorou. Fala aí, fala aí. Ah, mas agora não estou mais ouvindo você. Mas melhorou para caralho. Para mim está bem melhor o som. Para mim também, para mim também. Mas ele não entende. Ele trocou o input e o output. Para ficar com o fone, é só trocar o input, né? Manda um instante. Ah, agora consegui. Manda aqui no chat. Está melhor? Muito melhor. Ótimo. Então está. Ainda bem que eu perguntei, gente. Porque senão a gente ia fazer as pessoas ouvirem uma hora de conversa. E aí assim está bem melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Você estava falando... Não trabalha com alguém que tem audiovisual. Desculpa interromper. É exatamente por isso que a gente tem aqui você, Mofé. É, definitivamente é deixar passar. Eu já estava falando, dá para entender. Não, mano. Então você estava contando aí da sua história política e de como você chegou no Bitcoin. Ah, sim. Foi através do Vinícius King, sei lá. E aí, depois que ele me apresentou, eu estudei um pouco, li alguns livros. Eu dei o in e estou até hoje. Vai fazer três anos, quatro anos. E me tornei libertário a partir de então. E eu praticamente respiro... Eu sou chato de Bitcoin na minha turma. Eu respiro o Bitcoin o dia inteiro. Quando estou trabalhando, estou ouvindo alguma coisa sobre o assunto, sobre libertarianismo, Bitcoin. Então, é o meu primeiro hobby, assim. Só fazer um disclaimer aqui, aproveitar. Tipo, eu nunca me autodeclarei pessoalista. Nunca me autodeclarei liberal ou MBL. Nunca me autodeclarei libertário. Mas, assim, na minha trajetória e meus vieses, acho que andam muito de acordo com o que você falou. Tipo, ao longo, sei lá, da USP, quando eu estava lá na mestrada, doutorada, é natural você ter um viés mais de esquerda, mais nesse tipo de visão de mundo. E aí você vai ficando mais velho. Você começa a ganhar dinheiro. Você começa a trabalhar. É natural você se tornar mais liberal. Aí você conhece o Bitcoin. Eu também comecei a entrar no Bitcoin em 2020, segundo semestre. Também é natural você ter exposto a mais ideias libertárias. E a coisa aí, tipo, encaixando e fazendo sentido de uma maneira que... Exatamente. É um quebra-cabeça que vai montando e fazendo sentido, né? E, assim, o princípio inicial de quando você pensa que votar no pessoal é a melhor coisa, assim, eu quase nunca votei, né? Então, eu sempre tive preguiça, para falar a verdade. Então, eu nunca cheguei a votar no pessoal, mas com um alinhamento de cabeça, assim, e no fundo... Sei lá, você não entende de economia e você quer ajudar o próximo e você não sabe como, né? E aí você vai estudando um pouco mais, entendendo o tema de economia, você vai vendo que, pô, a matemática precisa parar em pé. Senão, é passar no cartão de crédito e não funciona passar no cartão de crédito para sempre. Então, cara, eu me identifico muito com essa trajetória. Qual que é aquela frase que se nos seus 20 anos você não é de esquerda, você não tem coração, e se nos seus 40 você não é libertário, você não tem cérebro? Alguma coisa assim. Não lembro de quem é essa frase. Se você ainda for de esquerda, você não tem cérebro. É. Mas vamos lá, então, assim... Eu acho que todo mundo aqui está mais ou menos alinhado. Então, a gente não discorda em... Até porque, assim, a discussão que rolou no YouTube, depois eu e o Leto, a gente conversou mais no WhatsApp, e ficou claro, assim, que a diferença entre o que a gente acredita é uma coisa entre, tipo, 99% e 100%, sabe? É uma diferença entre 1%. Então, é... Só que esse 1% faz diferença, né? Esse 1% acaba sendo bem relevante. Mas falta a boca. Falta a boca. Deixa eu só pedir uma coisa. Vamos assumir que a galera que está escutando não necessariamente escutou os outros capítulos, então vamos dar uma recontextualidade básica. Porque, assim, tudo começou com um exercício intelectual que o Malpê propôs, por ser uma resposta a um capítulo anterior, que era um exercício intelectual também, de como convencer o seu amigo esquerdista a gostar do Bitcoin. E aí a gente discutiu um pouco isso, como a proposta de valor do Bitcoin serve a libertários e a comunistas, como qualquer ideologia, qualquer pessoa tem pontos de conexão. Aí no episódio seguinte, para oferecer o contraponto a uma visão esquerdista, foi, tipo, críticas a visões do libertarianismo. E aí o Malpê propôs um exercício intelectual interessante, que é sobre sabendo que você está sendo roubado, o quanto você aceita ser roubado se isso tiver um benefício social, um delta positivo. E aí o roubado é o imposto. Deixa, talvez, eu colocar, eu vou tentar botar nas minhas palavras e só para a gente ver se a gente está falando das mesmas coisas, né? Ou se você entendeu o que eu falei ou se eu me expressei da maneira certa, porque tem muito disso, né? Às vezes a gente está discutindo e foi eu que não me expressei corretamente ou você que entendeu por uma outra ótica, então acho sempre bom fazer essa volta aqui, né? Mas basicamente, o que eu estava querendo dizer é, vou até resgatar aqui a mensagem que eu mandei para o Caio aqui no grupo. Que eu acredito que seria, que a intervenção do Estado, ela se faz necessária em dois cenários. Um cenário sendo um pouco mais sólido, eu acho, e o outro um pouco mais efêmero, né? O mais sólido que eu argumentaria é que quando a dor do indivíduo ela é ou muito grande ou muito longa. Esse seria o primeiro argumento. Aí, claro, que a gente precisa entrar numa definição de termos, né? E aí é que eu acho que começam a entrar os problemas. Porque o que quer dizer uma dor muito grande, né? Porque o dor, eu não estou falando necessariamente de dor física, tá? Dor física faz parte disso. Mas se você, por exemplo, sentir calor, é uma dor sua. É uma dor de tipo, estou passando calor e não quero sentir calor. É nesse sentido que eu estou chamando de dor, assim. de, talvez, não é bem desejo no sentido que pode ser positivo também, mas é uma coisa que tem um incômodo, né? E aí você tem um espectro desse incômodo que pode ser desde uma coisa banal do tipo, puta, queria pegar uma comida e a geladeira está longe. Esse seria uma dor muito banal e mundana. até uma dor muito severa que seria, cara, eu estou machucado, estou com dor e estou morrendo. E vou morrer. E aí dentro desse espectro entre uma coisa mundana e uma coisa muito severa tem, enfim, todos os tipos de aflições do ser humano. E aí eu argumentaria que nessa extremidade onde a gente começa a falar da dor no sentido mais pesado, da dor física, da morte, dessas necessidades que a gente chama de necessidades... Vou tomar cuidado com o termo necessidades básicas porque também definir o que é uma necessidade básica é delicado. Então, não sei, talvez eu vou direto para o mais extremo que é a morte e se o indivíduo está correndo um risco de morte justificaria a gente ter uma intervenção do Estado e o que quer dizer uma intervenção do Estado é algum tipo de coletivismo e um coletivismo em uma análise nua e crua acaba sendo tirar de um para dar para o outro na marra. E coletivizar é meio que isso. E aí eu argumentaria que nesse ponto específico isso seria justificado. acho que eu nem vou passar para o outro ponto eu vou só expandir um pouquinho antes de passar a palavra aí para você mas eu acredito que por que que seria justificável? Eu acho que a gente a ação humana ela é voltada para a redução de incertezas. então por exemplo sei lá a gente voltava sempre no negócio do do homem das cavernas o cara vai lá e pesca mais peixe do que ele precisa comer agora porque ele não sabe se vai ter peixe no futuro né então ele está lá gastando sua energia para se proteger de uma incerteza do futuro então se proteger de incertezas é algo que que move a gente é algo que é que seria fundamental para as pessoas e se isso é um core fundamental das pessoas e o Estado é capaz de seria capaz de mitigar incertezas do futuro ou seja a morte ele seria capaz de em certa medida te proteger de algumas incertezas da morte já que se proteger de incertezas é algo tão importante isso seria justificável então acho que esse é o primeiro o primeiro ponto aí eu não sei se alguém quer fazer algum adendo aí antes de passar para o para o Marcelo eu tenho mas eu prefiro passar para também não ficar uma bíblia vai acumular muito então assim eu estou aqui representando os libertários então eu pensei em dar um em colocar algumas balizas no que de onde nós estamos falando tá então primeiro só para deixar claro o libertarianismo a filosofia libertária ela se baseia em poucas coisas os libertários eles não têm todas as soluções prontas para todos os problemas um pouco mais profundo do que isso tá o libertarianismo trata de da ética da relação entre pessoas né e a partir daí se define o que é certo o que é errado ele parte do princípio de que não se deve ter agressão né princípio da não agressão e da propriedade privada que deriva do primeiro claro e não é ele não necessita avaliar seus resultados para ser considerado certo ou errado certo se qualquer solução para qualquer coisa for agredir alguém ou a propriedade de alguém automaticamente é errado não importa se a intenção é boa ou ruim a proposta do libertarianismo é mudar a premissa de onde a sociedade parte para resolver os seus problemas hoje o Estado ele parte do que temos um problema nós precisamos roubar de alguém para resolver isso e é sempre isso sempre que um político tenta resolver um problema ele precisa buscar fundos de alguém que não concorda com isso para resolver o problema que ele encontrou que tem que ser resolvido o que a gente propõe é vamos partir do princípio que não nós não devemos agredir as pessoas e roubar as pessoas vamos buscar as soluções a partir daqui então todas as dores tanto fome saúde educação devem partir de um princípio que para resolver isso não se deve agredir um terceiro as pessoas ao longo da história da humanidade as pessoas sempre resolveram os problemas o que o libertarianismo quer é que esses problemas sejam resolvidos sem que alguém seja agredido no processo é basicamente isso então quanto me falar que uma dor muito grande necessita de um Estado para ser resolvida será que necessita de um Estado para ser resolvido ou nós estamos viciados no Estado para resolver isso só peraí posso ir te interrompendo ou sei que pode não pode vamos conversar é eu não eu só tomar cuidado com a palavra necessita tá eu não quis dizer que necessita eu diria o que eu quis dizer é que seria justificável são duas coisas bem diferentes né uma coisa necessita é precisamos de um de um governo para fazer isso e outra coisa seria justificável é caso a gente não consiga resolver isso seria justificado então assim só não tudo bem eu não quis dizer que da mesma forma é para nós libertários não é justificável agredir um terceiro para resolver o problema de alguém independente de qual for esse problema ou de quão grave ele seja entende a gente parte do princípio que a agressão a uma pessoa pacífica ela não é ela não é aceitável em hipótese alguma né temos que encontrar soluções através do mercado de outros locais que não partam do princípio de que alguém será agredido no processo eu queria fazer um adendo aqui na linha até de contextualizar que uma provocação que eu gosto de fazer a gente somos sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo no Brasil 200 milhões e eu enxergo o governo muito como uma entidade que ajuda essas pessoas a se organizarem como sociedade muito antes de chegar nisso de rouba para resolver uma dor ou tal ele vem de um princípio de como a gente se organizar e aí o que eu tento entender dentro do libertarianismo é um pouco isso né da onde que vem essa organização como sociedade que você comentou ao longo da história a coisa se ajeitava mas em geral tinha algum modelo fosse um rei fosse na idade média um cara do castelo alguma coisa que era o que organizava e isso muitas vezes agredia alguém né alguém estava sendo agredido no processo muito poucos desses eram coisas esse princípio que você falou eu achei lindo mas me parece um pouco utópico olhando para a história do mundo e como a gente organiza se tu for se tu for analisar ao longo da história essas agressões foram diminuindo isso é uma opinião minha tá não falo por todos os libertários mas eu acredito que em algum momento todas essas dores esses problemas que hoje são necessários necessários que hoje a gente resolve via estado vai ser discutido por soluções que vão vir da tecnologia de alguma forma por exemplo o estado foi perdendo o monopólio da informação agora está perdendo o monopólio do dinheiro ele vai se tornando desnecessário para resolver as dores da sociedade e a sociedade vai organizando isso via mercado né o bitcoin por exemplo devolve para nós para o setor produtivo o controle do dinheiro nós que criamos a riqueza não somos políticos então através da tecnologia do avanço tecnológico as coisas se resolvem e muitas vezes de maneiras que a gente nem consegue imaginar porque nós não temos a referência para isso ainda entende? então o que a gente diz assim nós vamos encontrar uma solução para essa organização da sociedade mas o que a gente quer é que isso não seja não parta da agressão de alguém eu acho que assim a gente está super alinhado em 99% de tudo que você está falando não estou descobrindo nada disso eu acho que a nossa discussão é num ponto ainda mais profundo na verdade que é o libertário pelo que você está me falando parte do princípio da não agressão correto? correto aí eu colocaria o porquê o porquê que a não agressão é importante porque eu parto de um ponto de vista eu acho que mais não agressão a pessoas pacíficas eu sei mas assim qual que é o deixa eu tentar escolher bem as palavras para tentar explicar onde eu quero chegar eu acho que por exemplo algo eu acho que a agressão faz parte da natureza eu acho eu acho que a gente a vida parte da existe agressão na vida ponto final assim desde células até organismos complexos isso aí entra naquela coisa que a gente já falou nos outros episódios lá da tese de projeção de poder do Jason Lowry lá que o Caio entende mas é a vida busca mais se desenvolver mais e ficar mais complexa e eu acho que o tentando não me enrolar muito aqui mas eu é o Caio tá rindo aqui porque mano é um assunto complexo cara desculpa eu tô tentando formular a ideia assim eu tô tentando chegar no ponto de por que que a não agressão é importante pra você porque se eu pudesse se eu pudesse falar assim cara beleza a gente a gente não a gente não vai se agredir mas pelo fato da gente não se agredir a espécie vai acabar na próxima geração por algum motivo x que a gente precisaria resolver na base da agressão mas já que não pode agredir a espécie acaba você estaria ok com isso? é que é uma coisa muito é abstrato é abstrato é porque o que eu tô querendo dizer é que isso de não agressão não existe na natureza é que tipo assim se alguém está sob ameaça isso justifica uma agressão se eu ameaçar de matar tu pode me agredir você já lera a revolta de atlas não? já o Caio já me recomendou o livro preferido a revolta de atlas seria o oposto do que você tá falando Malfe na sociedade em que tem a agressão que a gente tá chamando aqui do jeito que eu enxergo tá tudo na merda e na sociedade que a galera que é acho que seria esse perfil mais libertário passivo e tal prospera muito então eu acho que deve ser muito difícil pra ele responder a pergunta porque ele não acredita no resultado entendeu? é porque é uma coisa de tipo não sei Marcelo se é isso é que assim nós acreditamos que o quanto mais livres as pessoas são pra se relacionar mais próspero será a sociedade e mais soluções vão ser encontradas pros problemas e pras dores enfim e as vezes de formas que a gente não consegue imaginar agora porque nós estamos viciados em resolver os problemas a partir de uma entidade agressora e eu argumentaria que a agressão vai sempre existir porque ela está presente em todos os níveis da natureza eu acho que eu não acreditaria na não agressão tudo bem mas o que eu estou dizendo assim quando existe um problema nós não precisamos resolver ele partindo daí agredir um terceiro não claro que não até porque isso seria ineficiente a gente brigar a cooperação é um mecanismo evolutivo posso dar um exemplo de como eu imagino eu sou dentista sou dentista eu sou da área da saúde e uma das coisas que foi tocada naquele episódio é que a saúde é uma coisa extremamente necessária então justificaria uma certa dose de agressão pra garantir saúde pra pessoas desassistidas eu teria que definir o que é saúde mas tudo bem eu não vou entrar não morrer não morrer não morrer eu concordo tá e a agressão sendo imposto só pra gente agressão sendo imposto existem pessoas que podem correr no risco de morrer então justificaria existir uma entidade que vai recolher impostos das pessoas agredir a propriedade privada delas pra salvar aquelas pessoas tá isso seria aceitável no ponto de vista libertário isso poderia ser resolvido de outra forma agora uma suposição minha como eu disse no mundo libertário as premissas são diferentes as soluções podem ser coisas que a gente não imagina hoje tá mas o que eu imaginaria hoje tá eu fiquei pensando como é que eu poderia exemplificar isso resolver esse problema sem utilizar o Estado agredindo terceiros eu contrato um plano de saúde por exemplo tá se eu tenho essa preocupação de que alguém está deficiente de saúde e não tem condições de pagar certo e isso for uma coisa que prática eu acho que todo mundo concorda não vai ter ninguém que vai dizer não fode-se que morra a maioria das pessoas não aceita isso então uma boa parcela das pessoas aceitaria eu chegar assim eu tenho um plano de saúde de que uma porcentagem X dos nossos planos de saúde são doados a pessoas que não tem condição de pagar e elas ganham a saúde integral como um usuário qualquer eu estaria disposto a escolher esse plano de saúde ao invés de outro que não faria isso entende? então existem soluções via mercado que podem ser deslumbradas sem utilizar o Estado pra ir lá esse exemplo que você deu é legal porque já existe algo parecido no mundo do Bitcoin não sei se vocês conhecem o CrowdHealth o pessoal já ouviu falar? não conheço legal vou pesquisar mas é um assim eu não entendo muito a fundo não entrei muito nos detalhes do que eles são mas basicamente é um pool onde as pessoas colocam seus Bitcoins e quando tem alguém que tem um evento ela consegue ela conseguiria ter acesso a esses Bitcoins eu vou falar muito por cima porque eu sei muito pouco mas eu sei que foi nesse sentido e de novo eu vou voltar aqui eu concordo com você tá? eu tô falando mais porque eu que defendi o outro lado no outro episódio e eu concordo com você o que eu tô tentando só falar é aquilo da discussão do 1% porque geralmente quando você chega nos extremos das coisas e você fala essa solução funciona nos extremos aí é que eu começo a tomar cuidado aí é que eu começo a ficar meio assim então eu tô discutindo o 1% eu concordo que a maioria das vezes a gente não precisa do Estado eu concordo que a maioria das coisas a gente pode resolver entre trocas mútuas entre as pessoas enfim eu concordo com tudo isso fala aí então eu eu acho que eu discordo em maio porque é 1% é eu também acho você discorda mais do que eu vou fazer meu advogado do diabo aqui porque na minha ideia de mundo a gente debater as ideias opostas ajudam ambos os lados melhorarem e fortalecerem seja mudando de opinião ou fortalecendo o que você já tem mas beleza você comentou o exemplo eu achei bom o exemplo da saúde mas pra você eu vou dar o exemplo do pessoas tem uma vida elas vão viver por um tempo que elas são improdutivas são menores de idade etc vão ter um tempo mais produtivo e eventualmente vão ter um ciclo de vida no final já mais improdutivas também mais velhas e aí existe a previdência que no final do dia é um negócio muito difícil de se sustentar em todos os países do mundo teve a França teve problema agora os países que são mais esquerdas costumam ter mais problemas quando você começa a ter uma população velha muito grande uma pirâmide tem uma pirâmide demográfica que se é todo mundo jovem e pouca gente velha muita gente produtiva pouca gente improdutiva se é invertido que é algo que acaba acontecendo ainda mais porque antes tinham muitos filhos e atualmente tem poucos então é natural isso acontecer você acaba tendo um negócio super pesado disso só que ao mesmo tempo você corta a previdência totalmente beleza pode cortar só que então será que você não tem que pelo menos dar um nível de instrução para a pessoa de que ela vai precisar economizar ao longo da vida dela para bancar o final da vida dela porque senão ela vai chegar com 70, 80 anos e vai morrer de fome não vai ter dinheiro para nada mas você não dá nem instrução e você joga para acontecer eu não sei eu ainda volto tipo será que não faz sentido ter um centralizador que pelo menos constrói essa base na minha maneira de imaginar uma solução para isso partiria pelo mesmo processo de como da saúde no momento que eu contrato um plano de previdência privada por exemplo eu posso escolher o plano que tenha uma solução de que uma parte daquele rendimento ali vai ser direcionada para pessoas que estão em situação precária para não deixar as pessoas morrerem na rua mas esse problema que tu cita eu acredito que venha muito do sistema fiat que não incentiva poupança e eu acho que isso o bitcoin resolve esse problema que muitas pessoas hoje não fazem poupança porque simplesmente não vale a pena guardar dinheiro tu guarda um dinheiro hoje ele vai valer menos daqui a 10 anos as pessoas perderam esse costume tiveram que começar a comprar ações investir em coisas que elas não fazem ideia do que é para tentar manter um mínimo de poder de compra mas as pessoas tem também uma visão meio imediatista às vezes entre fazer uma poupança ou investimento de longo prazo prefere comprar a última tv exatamente mas isso é muito isso é muito causado pelos incentivos criados pelo sistema fiat as pessoas se tornaram imediativas porque elas precisam gastar dinheiro rápido porque ele vai desaparecer ele vai morrer então vale mais a pena comprar a última tv do que guardar para quando eu concordo muito com o que o Marcelo está falando e eu acho que pode entrar naquele assunto que a gente tinha puxado no outro podcast que era como seria o mundo com mais difícil acesso ao crédito um mundo bitcoinizado mas antes da gente ir por esse caminho eu queria voltar um pouco ainda porque eu ainda não estou satisfeito com a nossa discussão sobre a não agressão e acho que eu queria ouvir um pouquinho do Caio nesse nesse lado porque ele tem uma coisa meio evolutiva também mas voltando assim você falou que o libertarianismo acredita no princípio da não agressão e eu estou tentando mostrar como a agressão faz parte da natureza e sempre vai fazer parte da natureza em algum nível não, concordo faz parte da natureza mas o que eu estou dizendo eu não estou dizendo que ela não faz parte da natureza eu estou dizendo que ela não precisa ser buscada para resolver os problemas da sociedade não, eu sei assim a agressão física ela é pouco pouco otimizada ela é pouco otimizável porque você é pouco eficiente isso que eu quis dizer você tem que esfaquear alguém para comer um sanduíche é muito ineficiente a colaboração é muito mais eficiente e próspera para os dois não estou negando que a grande maioria das vezes ela é eficiência mas de novo a gente está falando dos extremos e pelo que eu entendi libertarianismo acredita que a não agressão é a premissa máxima tem que estar acima de tudo custe o que custar não vamos nos agredir e eu estou argumentando que nesse limite do máximo nesse limite ela quebra porque a agressão ela faz parte da vida quando ela está nos seus extremos então não é que ela quebra é que tipo eu acho que é o principal ponto dessa discussão toda e assim eu estou dando risada e ouvindo mais do que falando porque é uma discussão que eu já vi vivi sabe a real é que eu não tenho uma conclusão porque para mim assim isso não é verdade só para pensar no libertarianismo mas sim para pensar no mundo como um todo sempre sempre vai existir o mundo como ele é e o mundo como eu gostaria que ele fosse e a gente sempre acaba misturando essas duas coisas sem perceber na mesma discussão para mim a grande questão é que o libertarianismo é uma corrente idealista é uma corrente utópica é a direção que a gente quer chegar não é uma descrição do mundo como ele é é uma visão de mundo de como eu gostaria que ele pudesse ser e aí tem aquela história do horizonte você nunca chega no horizonte você usa ele como meta mas a cada 10 passos nessa direção o horizonte se afastou 10 passos também ele é um objetivo inatingível mas de qualquer jeito acreditar nisso já significa que você está pensando em maneiras de reduzir o Estado versus pensando em maneiras de deixar o Estado aumentar então assim não é que ser premissa básica significa que é alcançado é só tipo sabe porque assim eu concordo sempre com o que você falou que eu nunca me declarei libertário porque eu não acho viável do ponto de vista de uma visão mais pragmática de mundo de uma visão de descrição da realidade como utopia como os valores que eu acredito e como eu gostaria que o mundo fosse sem dúvida é uma visão de mundo que me agrada mais do que outras eu acho que essa questão da não agressão é muito mais ética muito superior moralmente do que qualquer outra que eu conheço na prática fala aí pro Iraque falar isso pros Estados Unidos os Estados Unidos dá risada e obedece a ONU invadir o Iraque e bombardeia todo mundo então assim na prática é o modo que será invistado mas assim é só pra deixar claro a não agressão não significa que a agressão não vai existir nunca nós não vamos viver num mundo nas nuvens e tocando harpa não é isso o mundo sempre vai ter conflito o que eu estou falando é que quando existe um problema nós não precisamos partir de um princípio nós não precisamos agredir alguém pra resolver agressão vai existir mas e se a única solução for a agressão aí você não age ou você quebra esse princípio e age pela agressão se você for posto numa solução a agressão só é justificável se tu for agredido primeiro o princípio da não agressão é tu deve cometer uma agressão pra parar a ameaça que tu tá sofrendo por exemplo mesmo que isso não acarrete de um lado ruim pros dois lados por exemplo eu tô pensando em algum cenário de teoria dos jogos onde você tem duas pessoas e ou uma é agressiva em relação a outra ou as duas morrem ou as duas vão perecer e a colaboração não se torna uma solução pelos princípios libertarismo você deveria deixar as duas pessoas perecerem porque você não deveria romper o princípio da não agressão pela minha visão de mundo eu não argumentaria eu argumentaria que não que aí por exemplo o que que situação seria essa aqui a gente vai entrar nos cenários absurdos eu tô mais no ponto de vista teórico da coisa mas sei lá aquilo tem duas pessoas no deserto tem duas pessoas pro deserto e só vai ter água o suficiente pra que uma delas aguente o resto da viagem até a cidade então se as pessoas cooperarem as duas vão morrer e se um tomar tudo e deixar o outro morrer ele vai se salvar e aí alguém tem que só tem energia o suficiente pra uma dessas pessoas só tem comida ou energia ou alimento o suficiente pra uma dessas pessoas chegar até a cidade a gente tem que tomar uma decisão nesse cenário uma das duas vai ter que morrer pois é mas no cenário de não agressão nenhuma das duas ia tomar o negócio né tipo vira não necessariamente mas não preciso brigar cara eu eu lembro na escola com essa discussão a primeira vez que eu aprendi sobre a palavra utopia eu lembro que na época eu era jovem eu tive uma certa dificuldade assim de entender o conceito e pra mim é isso assim eu acho um discurso bastante utópico como o Leter tinha dito assim porque é isso beleza pode ser que as duas não precisem uma brigar com a outra e uma tem 50 anos a outra tem 20 e o de 50 fala pô eu prefiro que você viva vai lá quantas vezes você já não viu isso em filme é que o meu é não é eu não tô tentando vencer essa discussão desse argumento específico tá gente o que eu tô querendo chegar é que a gente deveria orientar a nossa vida não necessariamente pela não agressão mas eu vou usar um termo ruim agora mas que eu vou chegar no negócio de energia mas que seria uma expansão propagação da vida e da espécie basicamente a gente deveria a gente deveria se comportar de uma forma onde a gente conseguisse utilizar mais energia no futuro mas do ponto do ponto de vista evolutivo isso não faz sentido Malfe tipo a gente tem que pensar é a seleção natural não age no nível da espécie ela age no nível do indivíduo o melhor que a gente pode querer ter é uma filosofia que seja individualista e mesmo assim faça uma sociedade funcional qualquer coisa que seja em prólogo de todos ninguém compra ideia tipo a gente sabe não existe seleção a nível nem de não eu sei eu vou chegar no eu vou chegar no eu vou chegar no eu quero chegar no indivíduo no caso do do de justificar o estado ajudar a pessoa no leito da morte então a raciocínio toda a linha do raciocínio é o seguinte bom se você tem esse cenário onde a não agressão não funciona e a gente precisa pegar outra premissa básica que seria essa da expansão da vida da espécie da raça humana que seja o que seja se a gente partir desse princípio a gente tem que pensar bom como a gente pode fazer a nossa espécie florescer da melhor maneira possível a grande maioria das vezes é na colaboração é nas trocas mútuas que faz a gente florescer captar mais energia liberdade liberdade eu concordo com tudo isso mas a gente se a premissa é florescimento da espécie e a gente chega à conclusão de que no nível da dor máxima do indivíduo se a gente coletivizar essa dor isso vai ser bom para o indivíduo e isso vai florescer a espécie e se a nossa premissa básica é o florescimento da espécie a gente devia adotar isso como política e aceitar e nos casos da dor máxima justificaria mas para coletivizar a dor não precisa ser de forma impositiva não existem soluções de mercado que as pessoas poderiam aceitar de forma livre de novo eu não estou dizendo que precisa concordo mas eu concordo eu só desculpa só a última palavra aqui não é que eu acho que precisa do governo eu estou dizendo que se justifica é que nem justifica porque existe uma solução melhor não justifica existir um governo para resolver esse problema que pode se resolver de um jeito melhor eu vou responder mas fala aí que você estava na fila eu tenho alguns pontos acho que no ponto que você estava falando da dor um exemplo que eu queria dar que eu acho que exemplifica isso é grandes avanços tecnológicos foram obtidos nos momentos de guerra e sem a guerra talvez a gente não tivesse obtido alguns avanços tecnológicos e se você enxerga isso como florescimento da espécie seria florescer menos então aquela parada de não ter conflito tem que ser o foco ou não apesar de eu adorado não ter conflito ser o foco e aí entrando mais para o que você estava eu acho que o cara realmente muito top porque você comentou é que a senhora é o modus operandi do estado mas não é é o modus operandi da humanidade quando não existia estado os vikings iam lá e ficavam invadindo o lugar sempre teve e aí ao mesmo tempo se você vai ser o cara que só vai reagir você tende a ser mais fraco do que o que se imperializou e começou a tentar dominar todo mundo então assim eu não consigo os governos sei lá quantos mil anos de história que a gente tem documentado algo se enveredando para esse lado entendeu então você vê que os direitos e tudo vieram exatamente porque toda essa tendência de esquerda e tal surge quase que na revolução industrial porque os operários mano se fodiam morriam a rodo tinham zero direitos trabalhavam horas infinitas as crianças trabalhavam e é meio daí que surge não o estado em si que o estado já existia mas essa organização e essa preocupação em não deixar o mais fraco tão mais fraco do que o mais forte enfim estou uma das coisas que a gente confunde é se a gente for avaliar uma ética pelo resultado dela a gente está sendo utilitarista a gente parte do princípio de que se tu está agredindo alguém para resolver um problema isso está errado não importa qual é o problema ou se vai beneficiar um ou dois ou dez tu está agredindo alguém para aquela pessoa que foi agredida não não foi correto a vida dela não é mais menos importante do que a outra para ela a pessoa que foi agredida para ela ela é mais importante que qualquer outra pessoa que está com uma dor eu entendo então a ética libertária ela é ela parte do princípio da não agressão e se tu for avaliar se isso é certo ou errado porque ela foi útil ou não isso é utilitarista a gente a ética libertária ela ela diz o que é certo o que é errado a não agressão é errada prejudicar a propriedade privada de alguém é errado independente do 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 resultado disso se for bom ou ruim se for se enriquecer um se enriquecer o outro é mais ou menos isso então é por mais estou mais questionando se ela é factível ou não nem se ela é se ela é factível para mim ela não é factível ainda ainda não é factível a democracia não era factível em algum momento e hoje ela foi ruim mas foi todos os bancos em algum momento saíram estiveram no nível no nível da utopia em algum momento todos eles mas é uma utopia muito solta com as pontas muito soltas na minha cabeça não eu nunca ouvi de um modelo um novo modelo que pudesse substituir enfim vários modelos substituíram outros não sei se a democracia é o melhor e tem países que são melhores com outros modelos mas o que o libertarianismo pensa em como a gente se organizaria como sociedade o que é ou não agredir o outro porque isso para mim é um exemplo antes você há muitos anos atrás e nem tanto assim você matar um negro não tinha problema porque ele era um escravo ele era um objeto e isso não era você agredir alguém você estava agredindo um objeto e quem que define o que vai se agredir alguém ou não como que se organizaria isso em alguma então usando o exemplo da escravidão que eu sempre gosto de usar é errado escravizar pessoas né isso todo mundo concorda sim por que que é aceitável escravizar 30% de uma pessoa é a liberdade é um espectro né aquilo 100% da taxação do que você cria você é um escravo 0% você é um homem livre e aí você tem todo esse esse de 0% a 100% que é que é o o questionável não gente mas desculpa tem que fazer não dá pra comparar a gente pagar 30% pro estado e eu ser um escravo não dá um escravo não tinha vida não podia ter filho não sabe o que era um escravo de rolo não dá pra comparar gente assim o cara tinha 0% sabe o que era um escravo de rolo o que ele ia fazer da vida sabe o que era um escravo de rolo eu posso não trabalhar eu não sou obrigado a trabalhar se eu trabalhar eu tenho que pagar tudo beleza mas eu não sou obrigado eu posso ficar jogado no sofá e foda-se tipo morrer de fome mas eu acho que é um um lipe um pouco grande tá eu só me sinto 30% escravo não sei você eu me sinto sim é tu sabe o que tu sabe o que é um escravo de rolo não escravo de rolo era um tipo de escravo que podia sair da fazenda pra fazer comércio ele era relativamente livre mas eu acho que era 70% de tudo que ele produzia ele tinha que dar pro dono dele hoje é 30% só isso tudo bem então você pode falar que você é 30% escravo de rolo mas não escravo generalista na minha visão é óbvio na minha visão não existe nenhum nível de escravidão aceitável independente da boa intenção do político de quem quer que for temos que achar soluções onde não precisamos escravizar as pessoas em nenhum em nenhum em nenhuma porcentagem é basicamente isso no frigirio dos ovos é isso não temos soluções não temos soluções hoje não temos mas quem sabe se nós mudarmos os princípios de como nós nos organizamos as soluções surgem como sempre surgiu a democracia surgiu porque algum princípio da sociedade mudou o feudalismo surgiu porque algum princípio da sociedade mudou o libertarianismo é uma escola de pensamento antiga não é? ou não? não, acho que não acho que é bem recente não sei exatamente quando mas é recente é relativamente recente século passado século passado é bem mais atual que qualquer outra que a gente pensa junto e a atitude de comparativo vocês sabem quando surgiu o capital versus quando surgiu o pensamento comunista ou não? só para ter uma ideia não sei o capital o capital e a parte mar surge dentro de uma corrente maior que era o socialismo então assim o marxismo é uma vertente que o cyber isso é sei lá filho da revolução industrial e daquela coisa dos encercamentos quando a população rural da Inglaterra é expulsa e vai para as fábricas etc etc tipo o socialismo esse viés todo socialismo o marxismo etc que o cyber é fruto da primeira início da segunda revolução revolução industrial uma frase antes eu vou ser breve eu realmente brinquei que eu discordo mais um por cento mas eu simpatizo com muita coisa e pode ser que eu realmente esteja errado e talvez está muito cedo para ter uma teoria do que que significa viver no libertarianismo que é o que eu sinto mais falta hoje de algo mais prático do que que isso poderia ser diga lá eu vou falar que eu estou de novo 99.999% alinhado eu acredito que liberdade são bons caminhos e tudo mais acho que o meu ponto é que eu acho difícil você enraizar o o core da sua da sua do norte da sua filosofia ou de como você guia a sua vida no princípio da não agressão porque eu eu acho ele bonito mas mas eu não acho ele um princípio sólido para para estruturar todas as direções e aí eu queria ouvir de você talvez um pouquinho mais da definição de talvez explicar um pouquinho mais talvez o que é uma agressão uma agressão é tudo que viole tudo que viole o meu corpo ou a minha propriedade basicamente isso é digamos que então agora os cenários que eu quero que começam a virar meio hipotéticos né mas por exemplo se você se você tem uma série de pessoas que tem suas propriedades cercando uma outra propriedade essa propriedade que está no meio aqui vai ficar um exemplo que é muito político né mas no caso da faixa de Gaza tal mas o que acontece nesse cenário onde a gente tem um grupo cercado por outros grupos que tem seu direito de propriedade e como isso se alinha com o princípio da não agressão como que você como que funciona para essa pessoa onde ela tem que seguir a não agressão quer dizer onde ela escolhe seguir a não agressão mas escolher seguir a não agressão vai fazer ela perecer tipo como que como que você consegue conciliar isso moralmente assim uma pessoa pode ela pode se utilizar da agressão se ela for ameaçada ou sofrer uma agressão não não ninguém está agredindo nada você só está falando eu não quero que entre no meu território só que se nada entra no território da pessoa a pessoa mas aí ela não tem comida não tem água não tem nada ela precisa usar o território aí ela vai ter que negociar ela vai ter que negociar vai ter que pagar um pedágio pagar uma taxa sei lá como é que você resolveria mas no momento existe uma necessidade oi? mas é que essa necessidade pode ser a morte porque a pessoa pode falar não não quero por nada porque eu não gosto de você e aí se você segue a não agressão a risca como o seu core da sua da sua linha de guiar se a pessoa não consegue estabelecer uma mínima relação com ninguém que está ao redor dela algum problema ela deve ter e aí tudo bem ela perecer ela morrer olha eu imagino que essa pessoa seja uma pessoa horrível se ninguém que está próximo a ela quer fazer qualquer tipo de contato com ela provavelmente ela merece morrer não mas esse exemplo é ótimo porque você pode imaginar que às vezes é uma pessoa que sofre preconceito das pessoas que estão ao redor dela sei lá um japonês nos Estados Unidos quando rolou Pearl Harbor eu estou vendo uma série que mostra esse momento essa pessoa está ferrada ninguém vai apoiar ela e ela não fez nada ela é uma pessoa maravilhosa só que ela é japonesa mas aí ela pode ela pode se defender a agressão ela é aceitável quando a pessoa está sob ameaça ou sob agressão ela tem que ela deve inclusive ela tem o dever de mas ninguém está agredindo ela só não estão deixando ele entrar no restaurante não estão deixando entrar no supermercado ninguém está indo atacar ela só não estão deixando ela fazer nada mas a definição de agressão não é só literal assim tipo aquela definição de dor sua também envolve mais coisas da agressão é por isso que eu perguntei o que é agressão então no fundo assim tipo se o cara não quer deixar entrar no restaurante dele está tudo certo o restaurante é dele ninguém pode obrigar ele a aceitar ninguém lá dentro eu acho que uma frase eu acho que uma frase que ajuda muito essa discussão é assim legítima defesa não é agressão é legítima defesa exatamente sim é acho que se o cara está lá no meio dos Estados Unidos e ele não pode entrar nos restaurantes não pode fazer isso ou aquilo está no direito das pessoas não deixarem agora se alguém for tentar bater nele ele pode pegar um pedaço de pau e bater na cabeça da pessoa para se defender não tem problema nenhum e se ninguém deixar ele fazer nada porque as pessoas tem suas propriedades e ele não tem aí paciência deixa o cara morrer se ele não conseguir negociar com ninguém vai ter que dar um jeito vai ter que negociar com alguém é que esse exemplo é muito extremo esse exemplo mas é de novo é o que a gente falou logo no começo o problema a gente não pode a gente não pode avaliar as coisas pelos extremos máximos qualquer coisa que a gente for discutir aqui se a gente botar um extremo máximo a gente vai invalidar a gente não é o concordo concordo você concordou comigo era isso que eu queria eu queria que você me desse 1% 1% de olha tem 1% do libertarianismo que tem algo errado olha só o libertarianismo não tem todas as respostas o libertarianismo não tem todas as respostas para todos os problemas a única coisa que a gente que a gente que a gente quer é é é basicamente o don't rely on me é é é não ser agredido eu não quero eu não quero ser agredido para resolver para resolver o problema de uma pessoa que eu nem conheço entende? se a pessoa quer uma colaboração por mim eu posso colaborar mas por mim livre e espontâneo no final do dia no final do dia me parece algo muito parecido com o que a gente tem hoje né porque o que eu me apego é São Paulo vivem 20 milhões de pessoas isso que parece uma obscenidade eu falar que é algo parecido não é o que eu quis dizer eu me expressei mal mas tentando elaborar o ponto São Paulo tem 20 milhões de pessoas e aí você vai olhar no mundo pô tem cara que tem país que a regra de trânsito é uma tem país que a regra de trânsito é outra tem país que você pode mijar na rua no Japão você pode mijar na rua se você precisar muito você não vai ser preso em quase todos os outros lugares você vai ser então assim como que vai se definir como que eu vou me organizar com outras 20 milhões de pessoas porque isso precisa ser feito se não virar anarquia a galera se mata tá é complicado como é que como é que os países como é que os países se relacionam sem ter um governo mundial tem uns que relacionam muito mal uns que se relacionam outro tem outro tem exatamente é isso aí é por isso que nós falamos do indivíduo soberano mas um país não convive fisicamente com o outro um país onde eles convivem fisicamente muitas vezes eles inclusive tem problema mas se você vai pra outro país você tem que seguir as regras daquele país não do país exatamente concordo mas vamos fazer o seguinte vamos tratar os países como indivíduos como é que eles como é que eles se relacionam eles não se movem mas é um parado cada um no seu canto não acho que é um bom parado cada um na sua propriedade cada um na sua propriedade se eu preciso de alguma coisa tu eu vou negociar contigo tu precisa de alguma coisa do Caio que eu negociar com ele cara, isso vivendo no mato cada um tendo uma propriedade sua, grande não, você viveu no mato beleza, agora pensa em São Paulo eu vivendo no meu apartamento no meu apartamento valem as minhas leis se eu tô no corredor do prédio valem as leis de quem? do condomínio se tu tem um apartamento no condomínio? sim, quem define as leis do condomínio? hã? e quem que define as leis do condomínio? quem mora aqui? o dono do condomínio e aí na rua quem que define as leis da rua? o dono da rua e como que eu sei essas leis? tipo, pra mim é muito inviável cada quarteirão vai ter uma regra diferente? não não obviamente a gente vai ter que ir a conversão de mundo e combinar com as pessoas outra coisa a gente tá indo pra outro extremo se cada esquina tiver uma lei completamente diferente que elas não conseguem coexistir não vai funcionar eu tô indo pra onde essa lei vem mas então da onde ela vem? essa que é a minha provocação não é? eu acho inviável tomar em cada esquina mas que seja no quarteirão que seja o raio que você escolher do dono do quarteirão? do dono do quarteirão? mas não tem um dono o negócio é fracionado e deixa eu só entrar lá sempre tem um dono hoje o dono é o governo mas tem um dono sempre vai ter um dono você não tem um dono o dono é quem delimita protege e depende mas o que eu falei é algo muito parecido com o que a gente vive só que fracionando e você escolhe onde você quer estar mas no final do dia você continua dependendo que o dono que você tá chamando que hoje é o governo o dono vai definir o que pode ou não pode e no final do dia eu tenho que me adequar à regra de outra pessoa do mesmo jeito deixa eu só fazer uma se o cara falar pra você morar aqui você vai ter que me pagar tanto você vai ter que pagar tanto pra ele do mesmo jeito sim, eu concordo só que tu concorda que se isso se isso fosse diferente de cidade pra cidade é muito mais fácil tu mudar do mudar de cidade do que de mudar de sair do Brasil e dos Estados Unidos nos Estados Unidos é diferente de estado pra estado isso e na melhor isso é libertarianismo os Estados Unidos é uma democracia não, mas é libertarianismo não, mas é mais próximo do que um mundo de indivíduos soberanos é o mais próximo do que nós temos poderia ser o mais próximo do que nós temos hoje posso fazer uma provocação quanto mais descentralizado é o quanto mais descentralizado é o é o é o é o é o criador de regras mais fácil é tu optar pra que regra tu quer obedecer se tu quer ter as tuas próprias regras constrói uma cidade e manda naquela porra então deixa eu vou botar aqui uma fazer uma colocação você falou que quem dá as regras quem dá as regras do lugar é quem é o dono do lugar isso serve pra restaurante cidade pra estado certo isso certo ser dono de alguma coisa ou ter propriedade de alguma coisa acho que a gente até falou isso num outro episódio mas nada mais é de que você tem a capacidade de defender aquilo você só é dono de algo na medida em que você é capaz de defender esse algo aí a gente começa a entrar numa coisa muito estranha porque se ser dono é ter a capacidade de defender e defender é assim é a gente entra na questão da um conflito com a não agressão porque se ser dono de algo é ser capaz de defendê-lo quer dizer ser capaz de agredir não defender é diferente de agredir legítima defesa não cara aí a gente entra numa discussão de qual é a diferença entre ataque e defesa e eu diria que é a mesma coisa dependendo do ponto de vista não e fazendo um adendo por exemplo é muito boa a sua provocação se tu invadir a propriedade de alguém tu é a sua versão não mas por que que aquela propriedade é sua em algum momento você invadiu algum lugar pra aquilo ser seu ou alguém comprou ou porque tu ganhou ou porque tu tava não tinha nenhum dono e tu cercou e delimitou e protegeu não mas deixa eu te dar um exemplo que eu já ouvi no cenário de guerra por exemplo sei lá um país coloca um satélite em órbita certo sei lá nos Estados Unidos joga um satélite em órbita que e esse movimento dos Estados Unidos colocar um satélite em órbita ele é um movimento de ataque ou defesa porque você poderia depende do ponto de vista nada a órbita a órbita tem um dono mesmo que ele fizesse um muro não tem não eu argumentaria que mesmo um muro no próprio no próprio na própria propriedade pode ser um 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 movimento ofensivo não puramente defensivo por que deixa eu ver se eu pego palavras mais mais eloquentes que a minha mas eu lembro o cara se a minha propriedade quiser construir um muro ao redor eu não estou agredindo ninguém você dificilmente essa premissa pra mim é completamente inreal ainda mais pensando o mundo como torcer tem super poucos espaços que não são de ninguém é tudo de alguém então o ponto que você está querendo fazer Malf eu faria ele falando que eu só vou ter uma propriedade pra defender se em algum momento eu usei da gratissividade pra ter ela e se eu não usei alguém usou se eu comprei de alguém mas tu pode comprar de alguém tu pode herdar de alguém também tudo bem mas isso remete em algum momento pega o Brasil o Brasil era dos índios os portugueses vieram e usaram a força pra dominar e criar o Brasil ok tá errado a Austrália era dos aborígenas e aí veio a galera de UK e tomou tipo se for remeter pra 3, 5, 10 mil anos são pouquíssimos exemplos de alguma propriedade que a pessoa chegou lá de maneira pacífica a grande maioria sofreu disputas e disputas pra estar na mão de quem esteja então se você estiver comprando e quiser pensar não se remete sim em algum momento teve uma agressão pra aquilo eu conto sempre e aí vamos fazer um negócio libertário pra mim fica ainda mais utópico se você parte do princípio que você vai precisar cercar um lugar que não é de ninguém pra você iniciar isso você vai ter que usar da agressão pra começar o libertarianismo ele não vai ser imposto ele nunca vai ser imposto e nunca vai ser vai ser implementado a partir de força o ancapistão vai acontecer quando o estado se tornar obsoleto porque ele não é mais necessário ninguém vai sair com uma arma dizendo agora o ancapistão não isso não vai acontecer isso seria até contraditório gente só pra não esquecer o comentário sobre um escudo se ataca e defesa eu não vou explicar porque eu não vou ter as palavras certas mas quem quiser tem o podcast do do Peter McConaughey com o Jason Lurie que ele discute a questão do bitcoin como uma como uma ferramenta de guerra o episódio chama Is Bitcoin Warfare enfim aí depois se quiser a gente pode marcar um outro papo pra rever e argumentar mas ele faz esses argumentos onde o que seria algo ofensivo ou defensivo e se você e se você criar mecanismos de defesa como um escudo isso poderia ser visto como algo ofensivo também então eu não vou defender a tese dele agora porque não tá fresco na minha memória mas eu queria deixar aqui pro pessoal quem se interessar sobre esse tema chicar é bem simples a tese é no fundo que uma parede pode privar o outro lado de ir buscar recursos e sem recursos a pessoa morre de fome que é todo o sério dessa discussão daí na linguagem militar que é a origem do Jason Lurie ele argumenta justamente isso que na linguagem militar não existe tanta essa distinção de arma no sentido ataque ou defesa e tipo uma arma é uma arma no sentido campo de força não mas aí aí é uma questão de contexto se a pessoa for cercada com o intuito de deixar ela morrer de fome ela tá sendo atacada aí ela pode defender se eu for atacado nos quatro lados na verdade eu tô numa prisão isso aí tu tem que se defender aí a agressão é ok você não vai morrer de fome vamos falar então a gente falou muito sobre essa coisa da não agressão como o pilar mais principal e fundamental né do libertarianismo eu queria ouvir de você por que você acha que a não agressão é tão importante por que que a não agressão é o é o começo de tudo talvez é o começo de todo o o o pensamento porque só como eu vejo a não agressão ela é só uma forma de reduzir a incerteza da morte pra você poder se garantir que eu não vou ser esfaqueado na rua então isso é o comento isso seria visão utilitarista isso seria visão utilitarista simplesmente porque é a relação mais ética entre uma pessoa e outra pura e simplesmente por isso é a maneira mais ética e moral de me relacionar com alguém é não agredindo ela sem nenhum ah 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 bom eu vou entrar naquele tema de novo de ser ético por ser ético independente do resultado ser ético ser ético independente então é ser ético independente do resultado mas posso fazer uma observação aí no mundo real o resultado muda com as pessoas sendo éticas isso é todo um argumento de teoria dos jogos e teoria evolutiva que o Richard Dawkins coloca no gene egoísta e lá ilustra muito bem que mamíferos sociais tem várias estratégias evolutivas diferentes por exemplo vocês já devem ter ouvido falar do exemplo dos morcegos que saem pra caçar à noite trazem sangue de volta do morcego que não conseguiu pegar sangue ele recebe doação de sangue do morcego que conseguiu pegar sangue porque ele consegue rastrear as conexões sociais então na semana que vem caso eu não consegui pegar sangue eu te dar o sangue virou meu seguro sangue pra mim ou seja de várias estratégias evolutivas diferentes a que acabou se tornando mais estável na maioria das espécies é uma que chama altruismo recíproco que é basicamente eu começo sendo legal e a partir de então eu sou recíproco com o que você fizer então se você não começar sendo legal eu vou sempre ser fusão com você a partir daí mas se você for legal de novo daí na próxima eu sou recíproco e sou legal com você e isso gera uma sociedade de incentivos alinhados com incentivos alinhados essa estratégia que mais prospera e constrói uma sociedade melhor ao mesmo tempo em outras simulações eles fizeram sociedades com incentivos não alinhados e a estratégia a estratégia seclusão não importa o que acaba sendo a estratégia que faz mais sentido então em outras palavras tipo tem perfis diferentes de comportamento um que o pessoal chamou de pombo um que o pessoal chamou de palcão o pombo é o bonzinho e é mais altruísta mas vou ser legal com o outro e ver o que acontece o falcão é quem é a inclusão em sociedades com os incentivos alinhados o pombo dá mais certo a sociedade floresce em sociedade com os incentivos desalinhados a estratégia falcão dá mais certo e essa sociedade meio que entra numa espiral de merda que só piora e só piora tipo sei lá qualquer Brasil qualquer Afeganistão sei lá as coisas só pioram porque só tem filha da puta no poder porque os incentivos estão desalinhados então só tem filha da puta no poder então tipo isso não é só utopia isso é uma utopia que também encontra respaldo em biologia evolutiva só passar uma informação rapidinha aqui pra galera que tem tudo a ver com o que você falou tem um site chamado ncase.me barra trust é tipo um joguinho em flash sobre a evolução da confiança e lá eles fazem todos esses arranjos do tipo se você for legal com alguém legal com você o que acontece se você repetir esse processo 300 vezes deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui só pro pessoal ver rapidinho que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou vocês estão vendo sim é esse site aqui e aí é um joguinho e ele vai explicando todas essas coisas de cooperação e trapacear e aí você pode ir vendo os resultados do que acontece quando você coopera e quando você não coopera várias vezes e em grupos complexos o joguinho vai se desenvolvendo vai abrindo umas fases mas ele vai fazendo milhões de testes entre cooperação e não cooperação em grupos pequenos em grupos grandes em jogos fechados em jogos que se repetem é muito interessante acho que tem muito a ver com o que a gente está falando vale a pena o pessoal você está jogando contra uma outra pessoa? não, não é um robozinho aqui é uma interação de flash você não está interagindo com ninguém mas é para você ver o que acontece quando você coopera ou quando você trapaceia eu queria só botar chegar em outra tela aqui para mostrar para vocês tenho que jogar acho que sete vezes aqui deixa eu passar mais uma coloca no link do vídeo isso põe aí depois Caio enquanto você vai chegando eu vou fazer uma pergunta para o Marcelão aqui então posso? claro é porque você comentou que na verdade você já foi até a minha esquerda e aí entendi certo e aí principalmente com o Bitcoin que você chegou no libertarianismo e não vice-versa conta um pouco como foi essa trajetória como você chegou e você souber alguns nomes de autor textos livros enfim conteúdo legal que você usou para estudar para indicar para a galera acho legal também cara eu comecei eu comecei me envolver com política na faculdade eu fiz faculdade federal e eu comecei aí cara era esquerdista padrão assim padrão do federal mas aí cara durante a faculdade eu vi algumas professores meus que defendiam o susto de um incidente era a melhor coisa do mundo o SUS é o padrão do mundo todo mundo se espelha aqui é uma coisa meio louca e a gente achava que a nossa vida ia se trabalhar eles nos convenciam que a nossa vida ia se trabalhar para o SUS basicamente e aí eu comecei a perceber que esses professores tinham planos privados na verdade eles não usavam o SUS e aí eu comecei a questionar eles e eu comecei a ver algumas inconsistências com o que eles falavam com o que eles faziam e aí eu comecei a conversar com pessoas enfim lá da faculdade que começaram me dar outras formas me apresentar outras formas de ver o mundo e eu comecei a ir mais para o centro direito assim aí depois que eu comecei a trabalhar e comecei a levar os tapas na cara que a vida dá eu me tornei liberal aí eu me considerava liberal aí eu abri o partido novo na minha cidade era o líder eu cheguei a ser dirigente estadual aqui do partido novo e mas mesmo assim aí eu cheguei lá e percebi que era impossível fazer qualquer coisa dentro do estado eu vi na prática eu entrei lá e eu vi que quando tu entra no estado tem duas alternativas outro se torna parte do monstro ou ele te expurga não tem outra alternativa outro se suja outro outro sai o meu o meu vô foi deputado há muitas décadas atrás ele comenta que na época dele era mal visto quem era corrupto atualmente é mal visto quem não é porque os caras ficam com medo dele te dedurar só uma pausa aqui aproveitando que eu te interrompi Malph acho que é essa tela que você queria chegar se quiser explicar é assim essa tela eu acho que ela é meio que um uma ilustração muito boa de um pouco do que a gente tá falando aqui porque assim libertarianismo comunismo todas essas essas formas de do ser humano se organizarem são são formas de relações sociais que a gente vai formar com as pessoas e a gente tenta buscar a melhor possível e aqui nesse joguinho ele mostra cinco tipos os cinco tipos de indivíduo que acontecem então por exemplo o que acontece se todos os indivíduos cooperarem aí vocês podem jogar o joguinho e ver mas assim só pra mostrar os cinco tipos de indivíduos aqui que eu acho interessante esse aqui seria o indivíduo que coopera com todo mundo não importa se alguém te sacanear ou se te trapacear ele vai sempre cooperar esse aqui é o copycat que ele vai fazer o que fazem com você então ele se você começa sendo legal ele é legal com você se você começa a trapacear ele também começa a trapacear então ele vai isso aqui é muito a política que os países tem hoje em dia entre si de reciprocidade tipo se o seu país pede passaporte o meu vai pedir também esse seria esse copycat tem o all cheat que seria onde todo mundo só é sacana o tempo todo o que acontece se todo mundo é sacana o tempo todo tem o grudger que ele é cooperativo ele quer fazer as coisas mas no momento que alguém sacaneia ele ele só começa a sacanear também e o detective que ele deixa eu relembrar aqui enfim é um outro formato ele começa cooperando e depois começa a trapacear esses são os tipos de relações que a gente tenta que a gente tem na sociedade em geral e a gente tenta jogar o jogo de entrar em consenso com os outros e a gente vai encontrar pessoas de todos esses tipos a gente vai encontrar aquele que é legal com todo mundo a gente vai encontrar o que é sacana com todo mundo e jogando e vindo nesse site você pode ir depois e sei lá aqui eu queria depois mostrar outras telas mas você pode ver os resultados do que acontece quando você joga esse tipo de jogo aqui ó centenas de vezes o que acontece num jogo onde você tem pessoas que só cooperam e pessoas que só trapaceiam e elas interagem durante milhares de vezes quem se sobressai né e aí você pode extrapolar isso até pra putz pra 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 tempos de vida mais longos do que de uma pessoa né o que acontece com sociedades que só cooperam ou que só trapaceiam e ver enfim quem sobra né qual o tipo de relação social que sobra no final é muito legal eu recomendo todo mundo entrar que acho que tem um pouco de muito a ver com o que a gente tá falando assim de como a gente vai se estruturar pra se organizar é enfim eu acho que a gente tá chegando aqui na nossa marca de uma hora e meia deixa achei que podia ser uma coisa legal de mostrar pro pessoal e testar né porque como é que seria um mundo onde todo mundo só coopera mas tem um sacana o que acontece o que acontece onde tem dez sacanas mas um é legal o que acontece onde tem um o pessoal só é recíproco se é legal comigo eu sou legal de volta e aqui eles fazem esses testes matemáticos centenas de vezes então acho legal assim acho que podia ser uma boa recomendação aí pro pessoal se inspirar só deixa eu concluir eu ia chegar na parte dos outros que eu que eu que eu que eu que eu tinha me perguntado o livro que me virou a chave foi o Revolta e Atlas quando eu li o livro a Revolta e Atlas cara lê só lê só vai lá e lê foi nesse livro foi nesse livro que eu me tornei libertário é com tudo que eu já tinha vivido aí quando eu quando eu cheguei nesse livro é deu um estalo aí logo depois eu conheci o Vinicius que me apresentou o Bitcoin e falei cara a melhor coisa que eu posso fazer pra melhorar o mundo é ensinar as pessoas sobre o Bitcoin o máximo possível o Estado é um monstro que só só serve pra nos roubar o principal objetivo dele é é independente das boas intenções que ele diz ter o resultado é sempre ruim pro indivíduo no longo prazo e o Bitcoin é a única maneira depois disso e eu tô aí até hoje mas um livro que se pudesse indicar um livro é o Daim Rand do Revolta de Atlas a Lei de Bastiat o que o Estado faz com o nosso dinheiro não lembro quem foi que escreveu a Bela Anarquia também é muito bom acho que tem algum que é um teórico um teórico do libertarianismo mesmo tipo o Safedin tá pro Bitcoin pro libertarianismo talvez você tenha lido o que o Estado fez por nosso dinheiro se eu não me engano é Rothbard e sendo Rothbard ele é um dos caras principais proponentes do libertarianismo não tenho certeza agora mas se eu não me engano é isso eu acho que como é que o nome é do eu sou péssimo com o nome é do Hayek é do Hayek é mas é ação humana não esse é do Hayek pode ser ação humana do Hayek esse é muito bom eu não li esse do Hayek do Hayek do Hayek eu não li posso estar falando besteira mas eu sou bem livros do Hayek ou do Hans-Hermann-Holpe vai provavelmente vai ter alguma sorte de teoria de libertarianismo eu acho que o que você falou aqui é uma frase muito boa que acho que todos concordamos que a gente pode usar pra encerrar é que a melhor coisa que a gente pode fazer é ensinar as pessoas sobre Bitcoin e essa tô parafraseando você aqui mas acho que foi uma frase muito boa que todos compartilhamos e acho que todo mundo concorda com isso e acho que é uma frase boa pra gente terminar por aqui é Bitcoin é a melhor coisa que a gente pode fazer por todos e ensinar as pessoas pra resolver todas as dores pra resolver todas as dores não sei se todas mas eu concordo 99% com você nisso o Bitcoin é a melhor empresa que você pode fazer por você mesmo tudo o resto é por você o que você faz é por você o benefício coletivo é consequência mas isso eu acho muito bonito pensamentos diferentes em vários âmbitos mas no Bitcoin concordamos é isso aí cara eu acho que assim a gente está chegando na marca de uma hora e meia então fazer as considerações finais aqui primeiro agradecer você por ter vindo Marcelo veio aqui porque ele comentou no vídeo então deixem comentários quem quiser participar a gente pode ter o Marcelo aqui também quem gostou dele aqui deixe os comentários quem sabe ele não aparece mais vezes por aqui com a gente enfim agora Marcelo onde que se as pessoas quiserem saber mais de você entrar em contato com você como é que elas podem falar com você cara no meu Instagram eu acho é arroba doutor Marcelo Carraro é isso eu não sou muito não sou muito participativo nas redes sociais não mas faz seu pitch de dentista aí também aqui tem alguém aí precisando de então eu sou aceito o bitcoin em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul Bento Gonçalves Pinto Bandeira e Monte Belo do Sul aceito o bitcoin para me pagar aí sim aí sim gostei show bom vou falar o meu aqui também quem quiser falar comigo entra no instagram daniel.malferrari eu trabalho com produção audiovisual então quem quiser enfim criar podcasts produção de conteúdo para as suas se quiser aliás Marcelo se quiser fazer conteúdo para o seu consultório podemos fazer alguma coisa e é isso gente eu estava falando antes eu acho que eu sou mais esquerda do que eu imaginava porque eu li a revolta de átomos e não fiquei libertário é só que eu gostei o instagram é o twitter é o ex é valeu galera muito muito bom obrigado pela presença viu Marcelão e por ficar valeu muito obrigado pelo convite fazer advogado do diabo com você bom deixa eu dar o tchau para a galera também valeu pela presença Marcelo também como sempre um prazer né Malfei e Kenu e quem quiser falar comigo é arroba leta traço baixo sites tanto no twitter barra x né quanto no instagram traço baixo é aquele famoso underline né isso isso é que eu sou fofa depois a galera volta não sei se você viu eu falei lá o negócio da américa latina o cara adendo dois a américa central faz parte da américa latina mas faz né é eu falei merda mas faz boa noite valeu pessoal beijo tá com o geólogo ó que idiota óbvio que é a pele dele eu falei e aí não sei lá ó